Na sexta-feira, a previsão é de melhora gradativa do tempo no centro-oeste de Santa Catarina, com possibilidade de chuva apenas no período da manhã. Já no oeste, a condição é de sol com poucas nuvens e não se descarta pancadas de chuva na parte da tarde. O amanhecer será com temperaturas de 5 a 9 graus na região dos planaltos e entre 11 e 13 graus nas demais áreas do estado. Na parte da tarde, as temperaturas sobem e as máximas podem chegar aos 27 graus no oeste, 25 no meio-oeste e 24 no litoral sul. No litoral norte, a chance de chuva é entre a madrugada e o início da manhã de sexta. No decorrer do dia, o tempo melhora e o sol deve aparecer com algumas nuvens. Em Joinville, a mínima é de 11 e a máxima de 23 graus. Na região meio-oeste, o dia começa com poucas nuvens. Durante a tarde, com a atuação de uma área de baixa pressão, a chance de pancadas de chuva. Em Caçador, a temperatura mínima é de 10 e a máxima de 25 graus. Em Criciúma, muitas nuvens ainda nesta sexta-feira, com temperaturas variando entre 11 e 22 graus. No final de semana, a previsão é de tempo firme e aumento das temperaturas. No domingo, a máxima é de 30 graus no município. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e aos possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Murilo Freta. Defesa Civil, somos todos nós!